O que você quer com ele? Não faça perguntas. Leve-me até ele. Se envolve Esparta, me envolve também. Se você fosse tão envolvido, estaria com seus irmãos prontos para a batalha. Agora vamos. Pare! Eu tenho ordens. Ficar de guarda e aguardar reforços. Deviam ter chegado às duas noites. Pode parar de esperar. Eu cheguei. Você? Os atenienses estão com sangue nos olhos. Vai mudar de atitude quando os viram. Comigo aqui, tudo que eles vão ver é o barqueiro. Ha! Saudações, guerreira. Tomara que lute tão bem quanto fala. Vem, vamos até Brássaros. Mandem esses atenienses para o arde! Vem, vamos! Vem, vamos! Vem, vamos! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Se continuarmos, um de nós vai morrer. Não é esse o objetivo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Você tem sangue frio. Mas eles não estão do céu. Não, 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 não. Um bebê amaldiçoado. O que deve ser jogado. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. E pretendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não, 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 não. Aquela gente terá um despertar. E aí, não, 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 não.